Ladies and gentlemen, boys and girls, você alguma vez já percebeu que em inglês a gente não usa o who ou that no meio de uma frase? Por exemplo, she is the woman who loves me. Eu posso falar she is the woman loves me sem o who? Nesse caso não. Quando a gente tá se referindo a pessoa do sujeito, a gente não pode cortar esse who. Agora, she is the woman who I love. Ela é a mulher que eu amo. Então, she is the woman I love. Eu não preciso usar o who. Ok, teacher, mas por que na primeira frase você usou, você precisa usar? Porque eu falo the woman who loves me. Tem um verbo aí depois do who. E eu não posso tirar esse who antes do verbo. A não ser que fosse uma pessoa, no caso o objeto da frase. The woman who I love. The thief who the police arrested. The thief the police arrested. Não preciso do who aí. Por quê? Porque eu tenho um objeto. The police arrested. Agora, se eu tivesse um verbo, não. Tinha que falar. The song that I love. The song I love. Which pra coisas, who pra pessoas. That substitui os dois. Pode usar qualquer um dos dois. The woman that I love. The woman who I love. The woman I love. E aí se fala muito do whom. Teacher, o whom. Quando é que eu uso o whom? O whom é usado quando você tem o objeto também depois. The woman whom I love. Seria a frase mais correta. Teacher, eu vou falar errado do the woman who I love? Não. Todo mundo fala desse jeito. Ninguém vai dissecar o seu abdômen à luz do luar na frente dos seus filhos. Não. Não estamos em tempos medieval. É. Meio que estamos, né? Mas teacher, eu não quero usar nem who nem whom. Uso that. Acabou. O that é o coringa. Ele substitui tudo aí. O that pode ser o which. O that pode ser o who. Então lembra. The woman who loves me não pode ser the woman whom loves me. Porque tem um verbo aí depois. Agora. The woman whom I love. Tá certo. Porque tem uma pessoa ali. Um objeto. Rock and roll. Só se certifique que depois desse who, ou do that, ou do which, não é um verbo. É o objeto da frase. Que é uma pessoa ou uma coisa, por exemplo. I really hope you enjoyed this. I will see you next time. And rock on.